Olá, queridos amigos. A grande história da salvação gira em torno de um tema que percorre todas as páginas da Escritura. Como Deus e o ser humano poderão viver juntos de novo, depois do pecado e no contexto do grande conflito? O pecado de Edão e Eva e sua consequente expulsão do Éden, marcou a natureza humana para sempre. Fazendo com que cada ser humano nascesse à semelhança do que se tornar o casal, inclinados ao pecado e condenados à morte. Em Romanos 5, Paulo nos dá alguns detalhes a mais dessa história. Ele reforça que apenas por meio de Cristo podemos ter paz com Deus, versos 1 a 5. Fala da confiança que devemos ter no plano da salvação, versos 6 a 11, e explica como a terrível condição humana da privação do Criador pode ser resolvida através da obra de Cristo por nós e em nós. Versos 12 até o 21. O verso 1 lembra que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a ponte que nos liga a Deus e nos torna novamente próximos a Ele. O Filho de Deus não apenas se entregou numa cruz, Ele hoje intercede diante do Pai e nos ajuda a obedecer às leis eternas do governo divino, o que nos prepara para sermos cidadãos do céu e termos condições de viver para sempre no reinado de paz que Ele está preparando. Ter paz com Deus significa vivenciar as bênçãos da reconciliação decorrentes da obra redentiva por Ele realizada em nossa vida. Paulo conclui a primeira parte do capítulo falando da certeza de que o Espírito Santo coloca em nosso coração de que estamos na rota da salvação. Ele, então, justifica essa afirmação, dizendo novamente que podemos confiar plenamente em Deus, aquele que faz a promessa. Ele é seguro. Os versos 6 a 11 ressaltam as provas dadas por Deus de que Ele realmente ama os seres humanos e acolhe todos aqueles que decidem fazer parte do Seu povo. Cristo morreu pelos inimigos, para que eles pudessem ser reconciliados e se tornar parte da família, da família celestial. Hoje mesmo podemos experimentar a reconciliação com Deus e desfrutar da transformação que nos é oferecida pelo Filho. Para expandir a compreensão de seus ouvintes quanto à obra realizada por Cristo, o apóstolo Paulo se volta para o começo da história humana, quando Adão e Eva decidiram confiar na serpente e se lançaram no abismo do pecado. Ele explica que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, verso 12. O pecado separa e a morte é uma consequência natural da separação de Deus. Uma vez que todos nascemos fora do Jardim do Éden e herdamos a natureza má de Adão e Eva, precisamos ser resgatados. O plano da redenção é justamente um meio de satisfazer a plena justiça divina e ao mesmo tempo oferecer o perdão e a chance do ser humano estar novamente com a fonte da vida. Esse plano envolve a criação de uma nova humanidade por meio de um novo representante, chamado de segundo ou novo Adão. O verso 3 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo ofendido, aliás o verso 20, mesmo ofendido e traído, o pai enviou seu filho para assumir o lugar do pecador. Viveram uma vida perfeita e assim abrir novamente as portas do paraíso. Os que permaneceram parte da família do primeiro Adão terão um encontro marcado com o pó da terra, a destruição definitiva. Os que aceitarem a graça oferecida pelo segundo Adão, Cristo, e decidirem fazer parte da nova humanidade, receberão a herança de seu representante, que neste caso é a vida eterna. Amigos, por meio de Cristo, temos a chance de fazer parte de uma nova humanidade que está destinada a habitar na presença do Senhor. Em resumo, No capítulo de hoje, somos impressionados com a realidade de que Jesus pode restaurar a paz entre o ser humano e Deus. Somos confortados com a certeza de que o amor de Deus por nós é evidente na obra da redenção. E somos animados com a graça salvadora que nos transforma em novas criaturas e nos dá uma nova herança. A proposta já foi feita, mas quantos irão aceitá-la? De quem seremos descendentes, afinal? Do primeiro Adão? Ou do segundo Adão? Que neste dia, você escolha mais uma vez ser parte da nova humanidade em Cristo. Que Deus abençoe você e sua família.